Muitos assuntos e quero começar por um dos que eu acho mais dramáticos, em especial para pessoas com doenças crônicas, com doenças raras, para pessoas com deficiências que demandam tratamentos cotidianos, para famílias com crianças com deficiência, para famílias que têm pacientes familiares com doenças crônicas. O Brasil voltou os seus olhos nos últimos dias para um debate que é um debate da máxima importância, é o debate sobre o rol dos procedimentos cobertos por planos de saúde. Nós sabemos que a grande maioria da população brasileira é SUS exclusiva, só tem o SUS e nós defendemos o SUS, defendemos que todas as pessoas tenham todos os procedimentos atendidos pelo SUS, inclusive aqueles de maior complexidade, os mais raros, devem ser atendidos pelo SUS. Mas nós sabemos que em razão do descaso com o SUS, sabemos que pelo desfinanciamento do SUS, pelo teto de gastos ainda da PEC do governo Temer, que acaba impactando também, o SUS perde recursos. Ele não consegue dar conta, muitas vezes, dos seus grandes desafios. Por isso mesmo, cresceu no Brasil o mercado de plano de saúde, que é um mercado muito monopolizado, muito monopolizado e sobre o qual deveriam haver controles cada vez mais robustos. O Brasil optou por um modelo regulatório, que é o modelo de agência de regulação, do qual eu pessoalmente sou muito crítico. Dentre as agências de regulação, ainda nos anos 90, criada foi a Agência Nacional de Saúde Suplementar para regular os planos de saúde. Essas agências sofrem pressão gigantesca do mercado privado. Não é à toa que nós temos, inclusive no Ceará, bilionários advindos do mercado de planos de saúde. É um mercado bilionário. Porque mesmo tendo como mercado apenas 15 a 20% da população brasileira, esses 15 a 20% de um país gigantesco como o nosso, com mais de 200 milhões de pessoas, já é um público muito grande. Muitas das pessoas que optam por pagar mensalmente um plano de saúde sabem que muitas vezes se deparam com a não prestação de procedimentos como exames ou tratamentos. Sobretudo pessoas com doenças crônicas, com doenças de maior complexidade ou, por exemplo, com doenças que demandam tratamentos durante longo tempo, a vida inteira. Nos chegaram, nos últimos meses, muitas vozes, em especial, e eu quero aqui registrar, de mães que têm filhos com deficiências. Mães de filhos autistas ou então que têm familiares em casa com doenças crônicas. E dizem, o que está sendo julgado agora no STJ pode definir a nossa vida. Ontem, conversando com os deputados, um deputado, deputado Soldado Noel, ele falou de um caso próximo a ele em que uma pessoa muito próxima a ele tem uma doença crônica. Essa pessoa próxima ao deputado Noel optou porque tinha condições por um plano de saúde, já que o plano de saúde se negou a fazer o tratamento, se negou a fazer o procedimento porque era uma doença complexa, era uma doença rara. Foi judicializado, a justiça determinou que o plano cobrisse o procedimento e a qualidade de vida. era uma doença neurológica que diminuía e impedia os movimentos musculares e esta pessoa, graças ao tratamento que só foi conseguido mediante determinação judicial, conseguiu melhorar a sua qualidade de vida. Eu estou colocando tudo isso porque ontem, inclusive, havia mães que queriam se acorrentar na frente do STJ, tamanha dramaticidade do que está acontecendo. O STJ está julgando uma causa que ela já é antiga de um tema se o rol de procedimentos ele é exemplificativo ou taxativo. Veja, quando eu digo se o rol é taxativo ou o rol é exemplificativo, isso é muito importante, sobretudo para as novas terapias, para as doenças raras. Se o rol de procedimentos que o plano de saúde deve cobrir é taxativo, isso quer dizer que, porventura, uma nova terapia contra o câncer, uma nova terapia contra uma doença neurológica, uma nova terapia contra uma doença que tecnologicamente foi inovadora e é inovadora, isso quer dizer que o plano de saúde não vai cobrir porque ele é taxativo. Quando eu digo que o rol é exemplificativo, eu digo, portanto, que para além dos procedimentos naquele rol, portanto, ali dispostos, o plano de saúde deve também custear outras terapias. Isso para doenças raras, para pessoas com deficiência que demandam, sobretudo, terapias inovadoras, que estão, obviamente, sendo desenvolvidas, para tratamento de neoplasias, tratamento de síndromes degenerativas. Ontem mesmo, nós aprovamos aqui um dia, que é um projeto de lei meu, de uma doença rara, que acomete, sobretudo, fetos e crianças logo após o parto, que é a síndrome de Edwards, que ainda carece pesquisa e demanda terapias. Eu estou colocando isso porque a segunda turma do STJ está julgando dois recursos. Dois recursos de embargo, ou seja, embargos para, inclusive, haver maior definição sobre o julgado de um recurso especial em que se discute esse rol. Essa discussão foi atravessada ainda por uma medida provisória, medida provisória que o atual presidente da República editou no ano passado, alterando a lei de planos de saúde, a medida provisória 1067, que ela dá uma nova redação e que ela, para prever de forma explícita que a amplitude da cobertura do âmbito da saúde suplementar deve ser estabelecida em norma da ANS. Ou seja, a medida provisória diz que norma da ANS vai ter que explicitar o rol taxativo. Obviamente, eu sou daqueles que, inclusive, por ouvir essas mães, ouvir os familiares, das pessoas com doenças raras, doenças complexas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, sabem da necessidade e pessoas que, inclusive, fazem um esforço monetário, um esforço... Veja, não são pessoas necessariamente ricas, são uma minoria na sociedade brasileira que consegue custear a plana de saúde, indiscutivelmente. Mas eu, especialmente, vejo como algumas famílias que têm filhos com doenças raras, doenças complexas, doenças crônicas, fazem um esforço sobre-humano para custear saúde suplementar, para ter acesso a terapias que, lamentavelmente, não têm no SUS. Digo lamentavelmente porque nós queremos que o SUS contemple a todos, que o SUS atenda a todos na sua complexidade, na sua integralidade. Essas famílias fazem um esforço... Eu conheci famílias, deputado Niso, que exatamente porque os planos não cobrem todos os procedimentos, famílias que têm uma criança que tem uma doença crônica, por exemplo, têm que pagar dois planos para a criança. A família faz um esforço gigantesco, uma prova de amor, de responsabilidade, de cuidado. Eu tenho certeza que alguém agora está me ouvindo e que sabe do que eu estou falando, que busca um tratamento na saúde pública, não tem, que busca o tanto um tratamento na saúde suplementar e, muitas vezes, esse tratamento é negado, mesmo a pessoa pagando de mensalmente com um esforço sobre-humano, porque não é barato, pagando a saúde suplementar. Quantas pessoas não tiveram que judicializar porque houve negativa de procedimentos por parte do plano de saúde? Portanto, o que está em jogo lá no STJ, deputados e deputadas, é indiscutivelmente uma situação vexatória. O deputado Noelio estava aqui, inclusive, relatando a situação que V. Exª me relatava ontem do seu familiar, do seu próximo, sobre essa situação da negação dos procedimentos. Portanto, queremos que o STJ faça justiça em favor do polo que mais sofre, não dos grandes grupos econômicos, não para ampliar, veja que a lucratividade da saúde privada é gigantesca. Você olha os relatórios das SAS, você olha isso, as famílias bilionárias, o crescimento do mercado de saúde privada. E aí, nesse momento, o STJ, em se decidindo por um rol taxativo, ele vai dizer para milhões, perdão, para milhares de pessoas que, olha, o esforço que você está fazendo de pagamento não vai dar conta da vida do seu familiar. Por outro lado, se o STJ disser que o rol é exemplificativo, se abre a possibilidade de lutar para que aquela saúde suplementar custeie procedimentos inovadores que podem salvar a vida daquela pessoa. Salvar a vida, garantir sobrevida, garantir qualidade de vida, sobretudo para doenças raras, para doenças crônicas, para doenças complexas, cujos tratamentos são inovadores e, portanto, não podem estar num rol taxativo. Por isso, o rol tem que ser exemplificativo. Então, eu queria me dirigir às mães, aos pais também, mas, sobretudo, às mães que me procuraram nos últimos dias e que estão desesperadas porque estão na iminência de perder procedimentos por causa desse julgamento do STJ. Eu quero, portanto, aqui me juntar a elas sobre isso. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, votou pela taxatividade, só que argumento que a taxatividade era necessária em razão dos aumentos dos planos. Em outra vertente, outra ministra do STJ vota em sentido contrário ao ministro Luiz Felipe Salomão. Ontem foi solicitado vistas, foi suspenso, portanto, o julgamento e essa querela, ela vai continuar. É muito importante, e os usuários argumentam isso, que esse rol de procedimentos, ele possa ser exemplificativo exatamente para permitir que a evolução das tecnologias de promoção da saúde, que é uma evolução que pode ser rápida, pode ser mais lenta, a depender da complexidade da terapia, ela possa ser abarcada pelos planos que a hora estão em desenvolvimento. Por isso mesmo, em especial, tendo em vista os dramas familiares que chegam a mim, eu queria me juntar a essas mães, a essas famílias, que obviamente estão, que podem ficar numa situação muito vexatória do ponto de vista da qualidade de vida dos seus filhos, em especial, em razão das terapias inovadoras. Por isso, queremos que o STJ faça justiça, aplicando, sobretudo, uma visão mais ampla de direito à saúde e que o direito das famílias e dessas famílias que fazem muito esforço para dar saúde e implementar a seus filhos seja respeitado e que não prevaleça uma lógica econômico-financeira dos grandes monopólios da saúde privada. Muito obrigado. Obrigado.